O programa do governo de Minas Gerais para a interligação aérea entre a capital do estado e o interior já soma mais de 6 milhões de reais em prejuízo. Isso tudo em pouco mais de dois anos. Mesmo assim, o estado expandiu o programa que está operando no vermelho. O programa existe desde 2016 e soma mais de 6 milhões de reais em prejuízo, em passagens e subsídios. O projeto foi criado para ser uma opção de transporte e integração da capital do estado com as cidades do interior. O governo de estado, aproveitando de uma regulamentação da ANAC, a possibilidade de voos charter, voos alugados, utilizar os aeroportos, ele assumiu o compromisso de firmar um contrato com a empresa de táxi aéreo e divulgar a existência de voos regulares e tentar vender essas passagens. Caso elas não fossem vendidas, o estado subsidiaria para garantir a remuneração dessa empresa de táxi aéreo. De acordo com os números repassados pela assessoria da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, foram gastos 21 milhões de reais com o pagamento de prestadores de serviços, operador aéreo, receptivo de solo e em sistemas para comercialização das passagens, que é feita pelo site da própria Codengi. As rotas operam de segunda a sexta-feira em aviões com capacidade para até nove passageiros. Ao assumir a logística, o governo teria assumido também o risco de tomar prejuízo. Se o avião decola com apenas um passageiro, cabe ao governo custear as outras oito passagens. Além disso, o estado já paga um subsídio para baratear as passagens. No ano passado, foram realizados 3.710 voos e o estado precisou desembolsar 741.629 reais em subsídios. O governo então assumiu essa ideia de que teria um custo, torcendo para não ser prejudicial, porque teria outros retornos que compensariam isso. A exploração de novos aeroportos, a geração de novos empregos, a realização de novos negócios. Talvez o que foi errado foi a estimativa. O cálculo inicial da ANAC é que essa aviação cresceria 9% ao ano. A demanda subiria 9% ao ano. Mas em 2015, quando as obras começaram, a realidade econômica já era oito. Em 2016, quando o projeto começou em Minas Gerais, a realidade é outra. Então talvez essa demanda ficou aquém do planejado. Se para chegar ao interior o avião pode ser uma boa opção, ao colocar na ponta do lápis o preço da passagem pelo programa não é tão acessível. Um dos trechos mais caros é o de BH para as cidades do norte de Minas. O tempo de avião varia entre 1 hora e 40 minutos e 2 horas. De ônibus, são pelo menos 10 horas de viagem. Na rodoviária, o preço da passagem fica em torno de 200 reais. No programa Voo em Minas, a passagem custa 700 reais. A passagem mais barata é de Belo Horizonte a Viçosa. São 230 reais para 45 minutos de voo. De ônibus, seriam quase 5 horas de viagem e 74 reais. A questão é que mesmo operando no vermelho, o governo expandiu a atuação do programa no início desta semana. Antes os voos só partiam e chegavam aqui do aeroporto da Pampulha, na capital. Mas a partir de agora, Uberlândia também terá ligação direta com Araxá, Patos de Minas e Patrocínio. Segundo o governo do estado, como o terminal do Triângulo Mineiro tem conectividade com São Paulo, as novas opções funcionarão como uma ponte aérea. Para o especialista, o projeto poderia ser remodelado. É doído para o servidor público que está com a remuneração parcelada, ver verbas do orçamento ser destinada para esse programa. Se de fato ele conseguir gerar oportunidades para o estado e elevar as receitas no futuro, vale a pena esse investimento. Espero que o governo siga com a postura séria de manter o fluxo para aquelas cidades rentáveis, eventualmente descredenciando as que não são, e talvez para expandir, escolher cidades que de fato a probabilidade de sucesso vai ser maior do que as que acabaram de ser descredenciadas. Segundo o governo do estado, mesmo com a expansão, algumas cidades deixaram de ser atendidas por conta da demanda insuficiente para a operação. O atendimento está sendo redirecionado para outras rotas, de acordo com a real necessidade da população e potencial de negócios locais. A administração da Codenji informou que está avaliando o projeto para sanar possíveis deficiências deixadas por gestões passadas. Quando o projeto foi lançado em 2016, a intenção era a melhor possível, fazer com que empresários tivessem mais motivação para investir no interior do estado, porque eles teriam uma linha direta com mais facilidade entre a capital e várias cidades. Começou acho que com oito cidades, chegou a ser expandido até para 20 cidades. Hoje eu não sei exatamente quantas cidades estão sendo atendidas pelo programa, nós vimos aí na reportagem. Mas enfim, o importante é que o governo gastou mais do que arrecadou e que as passagens são fora de realidade, mesmo para empresários. Quem quer ficar gastando R$ 400, R$ 700 com passagem de avião? Acaba ficando difícil utilizar a utilização desse tipo de serviço e o resultado que a gente vê, infelizmente, é um possível, um provável sucateamento desse sistema se ele não for reformado. Mas a intenção é boa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.